E você costuma utilizar o serviço de mototáxi? Muita gente usa, né? E quando você utiliza, confere o marcador junto ao velocímetro? É, a tarifa tabelada cobrada de acordo com a quilometragem rodada é a forma correta de cobrança. Mas em Campo Grande não é bem isso que anda acontecendo e tem muitos usuários descontentes. Se você é um deles, fique atento e veja o que pode ser feito. Na capital, agilidade e bom preço garantem o sucesso do serviço de mototáxi. Hoje eles são 1.400 rodando pela cidade. A tarifa é tabelada, cobrada de acordo com a quilometragem, igual o táxi convencional. Quer dizer, essa seria a forma correta, porque na prática o valor é previamente combinado. Esta usuária mesmo partiu sem conferir o marcador junto ao velocímetro. Esta outra desembarcou, pagou, sem ao menos consultar a tabela. Poucos conhecem essa tabela. Até porque o condutor, o piloto da moto, muitas vezes não informa, não mostra a tabela. Mas é bom a gente orientar e é bom, e isso é uma coisa importante da gente falar. Todos aqueles que usam do serviço de mototáxi, que antes de iniciar a corrida, olha a quilometragem e no final exige que o mototaxista mostre a tabela. Pois é, mas foi o que aconteceu com este usuário que não quer ser identificado por medo de represália. No último feriado ele precisou do serviço, parou no ponto, pediu um recibo com valor exato e três mototaxistas se negaram a fazer a corrida pela quilometragem. Como é que foi esse diálogo? Eu saí do serviço com a intenção de ir para casa. Parei no ponto de mototáxi e solicitei o mototáxi até na minha residência. Quando eles informaram o valor e o valor fechado, não querendo cobrar o correto que era para ser cobrado. E depois disso eles não quiseram me atender porque eu solicitei o recibo, com a quilometragem correta, o valor ser pago. Você se sentiu lesado? Bastante. O caso não é isolado. A Agência Municipal de Transportes e Trânsito recebe em média três reclamações do tipo por mês. Aos mototaxistas que descumprirem as regras, cabe advertência, suspensão e até a perda do alvará. Nesse caso, também a pessoa não precisa se desesperar. Ela paga a quantia que ela achar que deve pagar e pega ou no capacete ou no tanque da moto, tem o número do alvará e o número do ponto. Aí basta ela ligar no 118, ela pode fazer a denúncia se identificando ou de forma anônima, que ela será ressarcida. No caso de cobrança irregular, o mototaxista será chamado, ele sofrerá a penalidade prevista e ele é obrigado a devolver o dinheiro. E aí a G3 contacta a pessoa para ir lá receber o dinheiro de volta. Então, anote aí. O telefone para reclamações sobre a cobrança da corrida é o 118. E aí